Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação do Vale Encantado E para esse episódio a pedidos de vocês, então pera aí, antes de eu falar que a gente está tendo uma briga O Killer, nossa o Killer versus o Krok, vamos ver aqui como é que vai se sair Deixa eu ver, o Killer acabou de atacar aqui, deixou com 32% E botou para correr aí agora o Krok Que antes o Killer estava brigando com a Sandy, que é a namorada do Krok E agora o Krok provavelmente foi tirar satisfação com o Killer porque ele estava brigando com ela Mas agora aqui o Killer botou para correr ali também Ninguém se mete com ele E vou aproveitar aqui que eu estou falando do Killer Porque a gente vai colocar a namorada dele a pedidos de vocês aí Então eu já estou produzindo ela aqui A minha equipe já está trazendo, daqui a pouco aqui está ela, vocês podem ver, está 25% Já temos o Galimimos, aliás, que a gente tem que liberar Os Galimimos E também já estamos com outra batalha ocorrendo aqui A Sandy Eita, já mordeu aqui um Polacanto E já era Conseguiu eliminar o Polacanto Pegou pelo pescoço E devorou completamente ele O Krok e o Killer ainda estão em volta um do outro O Killer já está com 42% de vida Tomara que eles não lutem porque eu não quero que o Killer ou o Krok Acabam lutando até a morte, no caso Aqui está o Shadow Onde é que está o Dente de Anzol? Acho que está aqui para cima Não Ué, cadê ele? Aqui nós temos o Carnificina Lembrando, né Que o nosso O nosso Dilophosaurus Agora que lembrei, é Escapou aqui o nome O Antivenom É o nome Ele foi resgatado pela nossa equipe Então pode ser que daqui a alguns episódios ele retorne aqui para a gente Vamos ver, né Vamos torcer para que ele esteja bem Para que a nossa equipe consiga fazer um excelente trabalho salvando ele Olha o Killer passando aqui Por favor, Killer, não lute Sério mesmo Ou o Killer foi ali e roubou a comida Ladrão Ladrãozinho Ladrão Ladrão Provavelmente o Killer vai pegar esse tritório para ele O Killer que está mais pacífico agora Provavelmente ele lutou por causa do Krok Que veio para cima mesmo Olha, eles estão até se retirando ali E aí o Killer está comendo aqui de boa na dele Mas ele está bem aqui nessa região, né Ele estava aqui antes Aqui, aliás, é a casinha dele Agora ele acabou vindo mais para cá para poder se alimentar Porque não tem comida aqui, ó Vocês podem ver Alguns galimenos ali em cima Aqui que está o dente de anzol Estava procurando ele e não estava achando Opa, ele vai devorar aqui um cabritinho Pegou Devorou aí então o cabritinho Para se alimentar E agora está 100% O Munga, eles comem esses cabritinhos E acabam não atacando Nenhum outro dinossauro Olha, o Killer já está voltando agora Para o seu tritório Para o seu habitat Está indo para casa O menino E aqui o Croc acabou de ver, né Que o Killer saiu e vai aqui se alimentar Provavelmente Ok, vamos ver aqui Está a galerinha aqui dos galimenos se reunindo Os que a gente fez Eu acabei fazendo quatro E não três Somente Até porque a gente está com falta aí De galimenos E a gente tem que sempre que repor Até porque Opa, acabei de ver aqui, ó O Saturno Acabou pegando galimenos Ficou se prevenindo ele Ah, uma outra coisa interessante Que eu queria mostrar para vocês É que o nosso safari aqui O nosso vale encantado Ele está bem mais florestal Na verdade ele está mais pantanoso, né Mas tem mais árvores aqui do que antes Por causa da água Acabou crescendo mais árvores Até aqui tem bastante Aqui era mais ou menos um lugar pleno Que não tinha muita Muita natureza em volta Agora Vocês podem ver que já tem árvore também, ó Tem muita árvore Então vamos torcer para que não chova mais Para que não alague Muito mais o nosso safari Olha aqui a Sandy E o Croc estão brigando Para variar, né Tem que ser Vamos dar uma olhada mais por cima Aqui está aquele galimenos Que foi abatido pelo Saturno Saturno está ali comendo Está comendo ali, aliás Deixa eu ver Temos aqui, ó Os três sapatores finalmente reunidos Eu não vi até agora os quatro reunidos É sempre esses três Ou às vezes não tem nenhum reunido Estão todos separados Eu não sei o que dá na cabeça deles O Júpiter Ah não, é o Urano Eu achei que o Júpiter tinha virado o Alpha Mas é o Urano aqui Opa, olha aqui, ó Os nossos Dreadnores Os Mamenxauros Aqui também tem o nosso sapato O Estegão aqui Outro Estegão aqui Cadê o Steve? Onde está você? Steve, cadê você? O Steve que era o Alpha dos Estegossauros Ele ainda é, na verdade Está bem aqui, ó Ali o Steve O Steve que é um dos anciões do parque Assim como também o Pesco Que a gente acabou colocando depois Aqui está ele, aliás Pesquinha, opa Pesquinha aqui com a sua Com o Namek aqui, ó Namek Pesquinha Tá, estão ali Tem um Nodossauro Cadê o Killer? O Killer está por aqui ainda Está andando para lá e para cá Está passeando, né Está saindo um pouco do seu território Acabamos de receber aqui Um ícone de morte Que é por causa De outro Galimimos Dessa vez caçado Pelo Carnificina Eita Nossa Está comendo junto com ele, ali, ó Correu Agora Carnificina Se ligou, né Opa Estou do lado De um carnívoro gigante Deixa eu sair correndo Ih Chegou no território Dos Raptors Não sei se vai dar bom Aqui, hein Parece que tem briga Olha aqui o Urano Querendo Tretar com o Petaceratops Estou ficando nervoso Ih, eu falei, ó Eu sabia que isso ia acontecer Assim que eu vi o Carnificina Entrando no território Dos Raptors Eu já vi que ia rolar isso aqui Eu espero que eles não se matem Eu vou ver neninho Desmordida 74% Aqui, ó A Malévola Já está pronta Que é a namorada do Killer Então vamos observar mais aqui Mais uma mordidinha Vamos ver Ficou com 21% Quem será que vai ser vitorioso Ou será que vai acabar agora Acabou Botou pra correr Eu vi, galera Eu vi Na hora que ele entrou ali Eu sabia que ia rolar essa treta Beleza Vamos liberar aqui então A Malévola Saindo Da jaula A monstra Ela é meio preta Eu não sei se ela está no escuro Ou ela é preta mesmo De fato Aí Nossa Deu seu grito E Bora nomeá-la Ma Opa Malévola Aí, ó Malévola Namorada do Killer Vamos dar uma olhada por cima aqui O Killer está aqui embaixo Ele nem viu ela ainda Eu espero que ele não se estranhe Não queira lutar um com o outro Eu espero Vamos ver aqui Onde é que ela está? Aqui, ó Está correndo Deixa eu ver que cor ela é Ela é preta, galera Igual? Caraca Igual Só que a Malévola é meio verde com preto Pelo menos no filme Aquela é preta só Combinou, galera Combinou Aí entre nós Ficou da hora Aqui, então A Malévola chegou Muito obrigado, equipe Por fabricá-la, né E agora ela está aqui Correndo feliz Ela chegou aqui E o primeiro dinossauro Que ela dá de cara É o T-Rex e o Spino É o Spino, na verdade Que ela viu Já está voltando Ela viu que é meio perigosa Será que vai rolar Uma briga aqui? Tomara que não O Dente de Anzol E Shadow Passou um do lado do outro Tô gritando Mas eu acho que eles não vão lutar Tomara que não Pelo menos Aqui a Malévola tomando água Beleza Ah, eu tô sentindo que eles vão lutar Sério Não queria isso Por favor Sai daqui Shadow Vai pra lá Não é outro território Vai pra lá Isso Vai com calma Opa Olha ali Olha o Killer Finalmente dá de cara com ela E aí Qual é que é? Os dois estão meio Por favor Não caem na porrada agora Nossa É sério O Killer Nossa Eles estão lutando Pra que? Pra que? Não o Killer O Killer não quer saber Ele não quer saber O que é isso Pra que? Pra que ser agressivo Será que é uma disputa amigável? Pra eles se conhecerem Eita Nossa E agora? Mordeu 33% E aí Lembrando que o Killer Tá meio velho Também Ihhh Malévola Correu o Killer Ficou muito machucado Tá eu correndo Opa Dente de anzol Aqui lutando Eu espero que Eles se entendam A Malévola E o Killer Espero que só tenha dado Essa briga Só se estranhar Um pouquinho No caso Aqui tá o Nodossaur É o Nodossauro Tá com 45% E aí foi eliminado Agora pelo Espinossauro Vai pegar? Pegou Já era Devorou Aqui né Nossa Vocês nem devem Tá enxergando Porque tá tudo no escuro Mas o Carnificina Infelizmente Foi eliminado Hippie Carnificina Todos os Dilophosaurus Que a gente tinha colocado Já eram Triste Mas Eu imaginei Que isso ia ocorrer Infelizmente Mas bom galera Vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Ali Olha Mais uma vez O casal brigou Aqui a Sandy e o Croc Então talvez seja comum O casal brigar Aqui no vale A gente viu agora Também a Malévola Com o Killer Não sei se o Killer Gostou muito Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos episódios Então Fique aí Torcendo Pra que eles se entendam Tá bom Caso você queira Que eles Virem um casal Valeu então Até o próximo episódio E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho